Música Esta motocicleta tem queixa de furto ou roubo e provavelmente foi utilizada em uma tentativa de homicídio contra um casal ainda no último fim de semana em Aliança do Tocantins, cidade na região sul do estado o veículo estava escondido em uma chácara e provavelmente tenha sido utilizado pelos criminosos para tentar contra a vida do casal uma mulher foi baleada e teve as duas pernas atingidas além desta motocicleta, um veículo Siena, também com queixa de furto ou roubo foi recuperado pela polícia militar de Aliança do Tocantins o veículo havia sido roubado em São Paulo, mas utilizava placas da cidade de Goiânia, no estado de Goiás os indivíduos conseguiram fugir, mas uma mulher acabou sendo presa pelo crime de receptação pois estava de posse dos veículos uma arma de pressão também foi apreendida dois indivíduos em uma motocicleta, no setor só nascente em Aliança efetuaram vários disparos contra um casal que estava na porta de sua residência esses disparos, dois pegaram na perna de uma das vítimas e logo em seguida empreenderam fuga e a polícia militar fazendo ali o cerco e bloqueio conseguiu localizar o local onde estavam homisiados que era uma chacra próxima à cidade de Aliança novamente empreenderam fuga e viaturas já de Gurupi que estavam fazendo o cerco na BR-153 conseguiram efetuar a prisão de um dos integrantes da quadrilha que era justamente uma mulher em poder dela tinha uma motocicleta com queixa de furto roubo um simulacro e um simulacro ela foi apresentada na delegacia de polícia onde foi lavrado o flagrante por receptação Agora, o importante nessa ação é de que a polícia militar conseguiu também identificar os possíveis autores e o que será feito a partir dessas informações agora Através da prisão dessa mulher e a apresentação dela na delegacia se chegou aos possíveis autores onde foi repassado para o delegado de polícia e está sendo tomado agora as providências para que seja efetuada a prisão dos demais integrantes da quadrilha A partir da prisão da mulher pelo crime de receptação a polícia também identificou os outros dois indivíduos que possivelmente tenham participado da tentativa de homicídio A informação é de que a mulher poderia estar junto no momento dando apoio em um veículo que também já está apreendido As informações já foram repassadas para a polícia civil que agora investiga o caso As imagens são de Joaquim Júnior E a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa O Povo na TV E a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa O Povo na TV E a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para aasses-inco